Essa música vai seguir uma sequência única de Fá maior, Dó maior, Sol menor, e volta para Dó maior. Aí vai ter uma variação só nessa parte aqui, que nós vamos fazer Lá sustenindo maior. E Dó maior. Aí fica aqui, Lá sustenido maior. Se uma estrela cadente passasse... Lá sustenido maior. Aqui na minha... Dó maior. Frente, eu faria um pedido... E continua a nossa sequência. E eu aumentei dois tons para ficar melhor para quem é homem cantar. Vamos lá. Nós vamos fazer a Fá maior. Se não for Tô... Não quero mais nenhum... Dó maior. Se não for Tô... Sol menor. E Dó maior. Meu coração não faz Tô... Vamos tocar tudo? Eu daria até a minha vida só pra ter outra noite de amor com você. Cada dia que passa eu morro um pouco só pra ter se uma estrela cadente passasse aqui na minha frente, eu faria um pedido. Volta comigo... Volta comigo... Se não for Tô... Se não for Tô... Não quero mais nenhum... Se não for Tô... Se não for Tô... Meu coração não faz Tô... Se não for Tô... Se não for Tô... Não quero mais nenhum... Se não for Tô... Meu coração não faz Tô... Meu coração não faz Tô... Ok